Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aero Motocar e você vem comigo. Hoje não é passeio, hoje é bate-papo. Vamos falar uma coisa que eu sempre fiquei intrigado, acho que muita gente também, que quando você está dirigindo, aí você pensa, por que existe a mão inglesa? Por que que em alguns países do mundo, tipo Inglaterra, Austrália, Japão, então, esses países o pessoal dirige na mão inglesa, a mão inglesa, para quem não sabe, gente, é quando o volante fica lá, do lado direito, é o contrário daqui, né? Quem é motorista sabe, mas muita gente pode estar assistindo ainda, tem essa dúvida, é dirigir na via do lado contrário, aqui no Brasil, a gente dirige, o volante fica aqui na esquerda, lá nesses países da mão inglesa, o trânsito é invertido nas ruas e o volante fica do lado contrário, eu tenho muita curiosidade, eu tenho a vontade de dirigir nesses países, e por que que é assim? Vamos saber então? Ou vamos tentar descobrir? Vem comigo! Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom, gente, alguns países do mundo, não são tantos assim, mas alguns países do mundo adotam a mão inglesa, e a origem desse padrão, desse jeito de dirigir, está diretamente ligado à história da Inglaterra. Então, assim, para que você se situe, nós temos a mão inglesa e a mão francesa, são diferentes sistemas adotados em diversos países do mundo. A mais comum, que é presente no Brasil, é a mão francesa, e ela consiste em dirigir do lado direito da via que se trafega. E para facilitar a direção, o volante dos veículos está localizado à esquerda do habitáculo, que é isso aqui, né, da cabine. É o que você conhece aqui no Brasil e na maioria dos países. Contudo, gente, a Inglaterra e outros 55 países do mundo, exatamente, 55 países do mundo, adotam a mão inglesa, onde o lado do condutor é o direito, o lado que você dirige, e os veículos trafegam à esquerda das vias. Então, o volante fica lá, e a gente trafega à esquerda da via. É muito louco, mas é questão de costume. Eu tenho essa vontade. Mas você sabe por que a Inglaterra adotou esse sistema diferente? A resposta está diretamente ligada à história deste país. Aliás, esse país é muito bonito. Segundo os historiadores, gente, os exércitos romanos marchavam, né, eles marcharam, né, do lado esquerdo das estradas, porque usavam a mão direita para segurar suas armas, né. E, desta forma, ao passar por alguém, a arma estava sempre do lado que se aproximava um possível inimigo. Esse costume também foi adotado pelos cavaleiros ingleses que empunhavam suas lanças e espadas com a mão direita e mantinham a esquerda para golpear os seus rivais, né. Esse costume se fortaleceu com a chegada das carruagens, tá. Os condutores, eles controlavam a rédea com a mão esquerda e usavam o chicote com a direita. Além disso, eles eram aconselhados a conduzirem sempre pelo lado esquerdo da via para não ferir, né, ou atropelar os pedestres que andavam ao lado da estrada. Gente, ainda existe um outro fator que contribuiu para o surgimento da mão inglesa. Segundo os historiadores, os nobres circulavam sempre à esquerda da via, enquanto as demais pessoas, os plebeus, utilizavam o lado direito, né, o lado direito da via. Essa era uma espécie de via rápida para as pessoas que pertenciam à alta sociedade. Tipo assim, aqui é só para a alta sociedade. Então eles passavam livre e o povão ficava por ali. Como resultado, o mundo estava circulando sempre pela esquerda. Mas a França mudou o rumo da história. Bom, gente, possivelmente a mão inglesa seria ainda mais comum na maioria dos países se Napoleão Bonaparte não fosse canhoto. O francês determinava que os cavalos fossem guiados à direita em seus domínios, pois em um eventual ataque, ele precisaria usar a mão esquerda para manejar bem as armas. Ele era canhoto. Bom, gente, e com a chegada da Revolução Francesa, muitos nobres começaram a se mover pelo lado direito das vias, porque isso os deixavam camuflados no meio da multidão. Para completar, em 1794, foi aprovada uma lei que exigia trafegar à direita em Paris. Bom, gente, então são mais de 50 países, em torno de 55, que trafegam com a mão inglesa. Entre eles, a maioria, é claro, de colonização britânica, como Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, Singapura. O Japão é uma rara exceção nesse negócio aí, porque não é colônia britânica, mas sofreu influência britânica e utiliza a mão inglesa. Agora, ao contrário disso, Estados Unidos e Canadá, que foram colonizados pela Inglaterra, não usam a mão inglesa. A lenda diz que eles fizeram isso justamente para mostrar a sua independência da Inglaterra. E outra curiosidade, que na Argentina, até meados de 1940, se usava a mão inglesa. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Se você gostou, deixe o seu like aí, ajuda muito no canal. Muito obrigado. Thank you very much. Fui.